Há tempos eu não recebia tantos pedidos de resenha como deste produto aqui. Desde quando eu compartilhei, que eu comprei o meu Dyson Wrap lá no Instagram, vocês estão pedindo para eu compartilhar a minha opinião e finalmente chegou o dia. Aproveitando, eu amo quando isso acontece, porque demonstra a confiança de vocês no meu trabalho e isso significa muito para mim. E como sempre, eu tenho muitas coisas para falar, então eu começo com a agenda do vídeo de hoje. Primeiro, uma breve introdução e background sobre a marca Dyson. Então, o que é o Dyson Wrap? O efeito coanda e a tecnologia e o que torna o Wrap tão especial? Os acessórios do Wrap? O que me motivou a comprá-lo? A forma correta de usá-lo e demonstração no meu cabelo? A minha experiência de uso? E por fim, se eu recomendo ou não a compra? Estou muito animada, mas antes, eu queria pedir para vocês não irem embora sem antes avaliar o vídeo. É muito importante para mim, aliás, não só para mim, como para o algoritmo do YouTube, porque assim você deixa ele saber que você é um skin entusiasta, que o meu conteúdo é relevante para você e ele vai te indicar toda vez que eu postar vídeos novos. Ah, e a última informação importantíssima é que eu estou com o iWrap no meu cabelo. Na verdade, eu tinha imaginado gravar esse vídeo com um penteado. Eu acho que vocês sabem, eu amo penteados. Inclusive, eu estava pensando em gravar esse vídeo com o meu coque. Se você está aqui há bastante tempo, você sabe que eu adoro fazer esse coque. Mas eu achei muito importante compartilhar com vocês o iWrap na prática, ao vivo. Ainda que nós não estejamos aqui em uma live, mas eu acho que vocês entenderam ele no meu cabelo e vocês acompanharem a performance dele no meu cabelo em um curto período de tempo. Hoje eu usei o Barrel para ondular e eu vou compartilhar mais com vocês o que eu fiz, como eu fiz, enfim, a modelagem. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em como está o meu cabelo agora. Eu não abri os cachos. A marca recomenda que nós escovamos ou penteamos o cabelo após fazer os cachos, mas para o meu cabelo isso não funciona e eu vou explicar mais para vocês o motivo. Ainda assim, durante o vídeo eu vou mostrar para vocês também como ele fica com os cachos abertos. Por hora, eu gostaria que vocês se atentassem no meu cabelo no decorrer do vídeo. Então, sem mais delongas, primeiramente, oi, esquem entusiastas! No vídeo de hoje eu vou resenhar um dos produtos mais famosos e viralizados, sonho de consumo de muitas pessoas, inclusive era o meu, que é o Dyson Airwrap. Provavelmente você já viu algum conteúdo sobre ele, seja no TikTok ou no Instagram, até mesmo aqui no YouTube. E se você não viu, você está usando a internet errado e provavelmente você já até sabe como usá-lo, mas será que você sabe sobre toda a tecnologia dele? Pois é, ela vai ser o foco do vídeo de hoje, porque em se falando de Dyson, nós estamos pagando exatamente por ela, pela tecnologia. Se você só quiser saber a minha opinião sobre ele, eu vou deixar a minha notagem na tela e vocês também já sabem a agenda do vídeo. Porém, se você realmente considera comprá-lo, eu acho importantíssimo assistir o vídeo completo para você entender sobre a tecnologia dele e especialmente pelo que você está pagando, ou seja, o que você está comprando. E para falar sobre a tecnologia do Airwrap, eu preciso falar sobre a história de Dyson, a marca. Ela se inicia na década de 70, quando um engenheiro de design teve uma ideia inovadora. Ele queria desenvolver um aspirador de pó que não perdesse o seu poder de sucção conforme o uso. E ele teve essa ideia enquanto observava uma serraria que usava a tecnologia de ciclone. James Dyson levou 15 longos anos e mais de 5 mil protótipos, para ser mais exata, 5.127 protótipos, para desenvolver o seu tão sonhado aspirador, que é o G-Force. E isso aconteceu em 1983. E aqui eu já quero fazer um breve parênteses, porque muitas pessoas no lugar dele já teriam desistido. E provavelmente, se você é esquenta e astro, você sabe que eu estou desenvolvendo a minha marca de cosméticos. E ouvir a história de Dyson, ou revisitar a história dele, porque eu já conhecia, ou de empreendedores como ele, me traz um sentimento de confiança, porque eu estou há 5 longos anos desenvolvendo a minha marca de cuidados com a pele. E eu confesso para vocês que, em muitos momentos, eu me sinto atrasada. Eu sinto que eu estou levando muito tempo, e que eu estou perdendo o meu timing. E de falar, eu já fico emocionada. Mas, mais uma vez, ouvir ou revisitar histórias como a dele, me traz um sentimento de confiança. Primeiro, de que tudo tem o tempo certo. E ele levou 15 longos anos, mas ele trouxe uma masterpiece para o mercado. Eu espero estar trilhando um caminho parecido com o dele. Vou parar de falar, senão vou chorar. Voltando para o GeForce, quando ele foi lançado, ele não teve o sucesso que James Dyson esperava na Inglaterra. E ele é inglês. Por isso, ele levou o protótipo para o Japão. E os japoneses, visionários como sempre, não só amaram o aspirador, como ele se tornou um dos aspiradores mais vendidos da década de 80. Em um pequeno parênteses, na época, ele custava 2 mil libras. O aspirador fez tanto sucesso por lá, que ele chegou a ganhar o prêmio da Feira Internacional de Design em 1981. Hoje, o GeForce é exposto no Museu de Design de Londres, que é o principal museu do mundo dedicado a design contemporâneo em todas as formas, desde arquitetura, moda, até gráficos. Hoje, também, a tecnologia de Dyson é usada em diversas marcas, mas foram eles, ou ele, quem inventou essa tecnologia em aspiradores. Ele não desistiu de levar o seu aspirador para a Inglaterra, mesmo com esse sucesso no Japão. Ele tentou vender o projeto para diversos fabricantes, mas todos rejeitaram. Até que, em 1993, ele abriu a sua própria fábrica e centro de pesquisa. E o aspirador só foi aceito na Inglaterra 10 anos depois, quando a marca mudou o slogan, para vocês verem a importância do marketing. Por causa da tecnologia de ciclone, o aspirador não usava o saco coletor de lixo, que estava no auge naquela época. Então, foi preciso ele expor o quanto o mercado de sacos coletores lucravam para os consumidores mudarem a forma como eles viam o DeForce. E ver que não ter saco coletor, que era o diferencial dele, era não só um ponto positivo para o bolso, mas também para o meio ambiente. Interessante, tá? Quando ele lançou o DeForce, ele focava no meio ambiente. O quão bom era para o meio ambiente. A galera não deu muita bola. Mas quando ele mudou, a chavinha falou sobre o impacto do bolso do consumidor ao longo do ano, que as pessoas começaram a aceitar o DeForce. E hoje, a Dyson é um sucesso absoluto no mundo inteiro. E os ingleses, vejam só que ironia, de falar que a marca é inglesa. Pois é. Ao contrário de muitas marcas, isso não é apenas storytelling. Ou seja, a Dyson não só está contando essa história para te convencer a compra. Essa é realmente a filosofia da marca. E o primeiro tool da marca, que iniciou e revolucionou os cuidados capilares, foi o secador de cabelo Supersonic, que também foi um sucesso absoluto quando ele chegou no mercado. É um dos produtos da marca que eu tenho e adoro. Eu tenho uma resenha sobre ele aqui no canal, Modéstia à parte, incrível, onde eu falo tudo sobre ele, sobre a tecnologia dele e me aprofundo mais na história de James Dyson. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar o link no final desse vídeo. E eu estou fazendo questão de mencioná-lo porque eu vou usá-lo como referência neste vídeo por conter as mesmas tecnologias que o Air App. E para resenhar o Supersonic, eu fiz questão de usá-lo por um ano para ter o máximo de informações possíveis sobre a performance dele no meu cabelo e os possíveis danos causados ao fio. Inclusive, eu comento se ele danificou ou não os meus fios ao longo deste um ano. Porém, com o Air App, eu coloquei como objetivo três meses de uso porque, mais uma vez, ele tem tecnologias similares ao Supersonic. mas vejam só vocês que eu já estou há seis meses usando ele e eu decidi usar um pouquinho mais para ter, claro, mais repertório para falar com vocês. E eu não esperei um ano porque, mais uma vez, eu tenho o Supersonic há anos e eu tenho mais experiência. E eu não quis esperar um ano especialmente com o Air App porque a marca anunciou este mês que está chegando no Brasil e eu achei interessante compartilhar os meus conhecimentos sobre ele, a experiência de uso com ele porque agora vocês terão acesso a ele diretamente aí no Brasil. Então, agora vamos para ele, a estrela deste vídeo, Dyson Air App. Mas o que é o Dyson Air App, Tamiris? Ele é um dispositivo modelador de cabelo revolucionário e, assim como outros produtos da marca, ele utiliza uma abordagem única para modelar o cabelo, substituindo o calor intenso por um sistema de fluxo de ar controlado. Os produtos da marca sempre chamam a atenção pelo design impecável, mas, para mim, o que fazem os meus olhos brilharem é a ciência por detrás dos produtos, que até hoje nunca me desapontou e eu sempre acho genial. Mesmo quem não conhece a marca provavelmente se impressiona com a forma que o Air App funciona nos cabelos, ou seja, o fato dele agarrar a mecha para modelar. Então, agora, eu apresento o efeito Coanda. O efeito Coanda é um fenômeno aerodinâmico muito utilizado no automobilismo e também na aviação. Eu explico. O ar, quando impulsionado na velocidade e pressão corretas, segue naturalmente uma superfície adjacente, puxando o ar circundante, ou seja, ao invés de depender apenas do calor para enrolar, modelar, enfim, alisar o cabelo, ele utiliza um princípio físico que é o efeito Coanda, que é a tendência do fluxo de fluido, neste caso, o ar, se curvar ao redor de uma superfície. Isso permite que o cabelo seja enrolado suavemente ao redor do barrel, do airwrap, mas sem necessidade de calor excessivo, reduzindo significativamente o dano causado pelo calor. Se você me acompanha diariamente no Instagram, você me viu fazendo as diversas demonstrações do efeito Coanda na vida real, que provavelmente você passa por ele quase todos os dias. Eu até fiz uma brincadeira no Instagram perguntando para vocês se alguém acertava qual era o fenômeno físico que eu estava praticando ali e ninguém acertou. Então, este é o efeito Coanda da vida real. Como todos os outros produtos da marca, com o airwrap foram necessários muitos protótipos. Para ser mais exata, 500 protótipos para aperfeiçoar os cilindros de curling presentes nele. Essa versão que eu tenho é a nova versão onde você consegue mudar a direção do vento apenas girando essa parte do attachment. Mas a primeira versão dele, nós tínhamos dois barrels para cada lado para girar em direções diferentes e assim as suas ondas terem diferentes direções. Então, ainda assim, mesmo aquela versão já tendo sido um grande sucesso, eles estão sempre aperfeiçoando. Então, eles aprimoraram desta forma. Como eu disse, eu vou compará-lo com o Supersonic porque, assim como o Supersonic, ele também conta com o Intelligent Heat Control, que é o controle de calor inteligente. Ou seja, ele mede a temperatura do fluxo de ar mais de 40 vezes por segundo, controlando de forma inteligente o elemento de aquecimento para manter a temperatura abaixo de 302 Fahrenheit ou 150 graus Celsius. Inclusive, guardem essa informação sobre a conversão dele em graus Celsius. Por ter a mesma base que o Supersonic, ele também tem o mesmo motor digital, que é o V9, que é uma versão mini com 27 milímetros, sendo até seis vezes mais rápido do que outros motores de acessórios capilares, contendo 13 lâminas e gira em até 110 RPM. No Airwrap, o motor também está localizado estrategicamente no cabo para que a experiência de uso seja menos cansativa. Explico. Em acessórios capilares convencionais, usando, por exemplo, um secador como exemplo, o motor fica acoplado na parte de cima do secador. Outro diferencial dos acessórios capilares Dyson é que, por causa do motor, ele já é um terço mais leve do que o motor de outros acessórios capilares. E, por causa deste motor e do design, ele pesa apenas 662 gramas. Se você tem cabelos longos assim como eu, essa informação é importante sim, porque quanto mais tempo você segura o acessório capilar, mais cansativo é. Apesar desta ser a versão mais conhecida, existe sim Airwrap para diferentes tipos de cabelo. E como a marca está chegando no Brasil agora e nós temos diferentes texturas de cabelos, eu achei importantíssimo dizer que eles também têm a versão do Airwrap para crespas e cacheadas, que é esta daqui. Ele possui várias versões em cores, inclusive eles lançaram uma versão especial para o Dia das Mães aqui, em tom de rosa pastel, que, gente, eu fiquei ensandecida. Eu quase vendi o meu para comprar essa outra versão. Então, por hora, estou com este, mas eu ainda não desisti dessa ideia. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já conhece e está familiarizado com os acessórios e apesar de parecerem instintivos, aqui vem um pulinho do gato. Eu vou explicar as funções deles, porque tem muitos vídeos sobre o Airwrap nas redes sociais, mas pouca ou quase nenhuma informação sobre eles, se é que vocês me entendem. Então, o primeiro acessório que eu gostaria de destacar é o secador, que é o Coanda Smooth and Dryer. E agora vocês já sabem o porquê desse nome, né? Pois é, a função primária dele, claro, é secar os cabelos. Eu achei incrível eles incluírem o secador no Airwrap, porque aí você não precisa de ter um secador e, caso você compre o Airwrap, só para estilizar de outras formas. Então, com o Airwrap, você consegue secar e estilizar o cabelo, tornando o produto de fato multifuncional o que pudera, né? Pelo valor dele. Pois é, e aí você vai ficar confuso, porque se eles têm o secador, porque eles colocaram o attachment de secador no Airwrap, né? Eu acho que são várias camadas nessa resposta, mas eu acho que a principal é que nem todos querem um multifuncional como o Airwrap. Então, eles lançaram o secador sendo o primeiro produto da marca, abrindo o caminho para a categoria de acessórios capilares. E, além disso, algumas pessoas, especialmente profissionais, né? Cabeleireiros, querem o secador especificamente para trabalhar, ou seja, por ele ser um acessório que seca o cabelo mais rápido, porque é comprovado, causando menos danos aos fios e, além de tudo, ser mais leve. E, apesar deles terem os mesmos motores, o Airwrap, na minha opinião, tem, sim, uma performance diferente na secagem, até mesmo pelo tamanho do acessório, né? Então, o attachment comparado com a circunferência do secador propriamente dita. Por outro lado, quem tem o Airwrap tem a vantagem e a praticidade de ter tudo em um só produto. Então, eu acho que faz valer, né? E agrega, claro, mais uma vez, no preço final dele. Então, continuando, a principal função dele é secar o cabelo, mas a segunda função é o modo smoothing, ou seja, um modo de alinhamento dos fios e, principalmente, frizz. E, gente, realmente é chocante o tanto que ele tira o frizz dos fios. E a informação importante é que a função smoothing deve ser feita apenas nos cabelos secos e, para isso, é muito fácil. É só você girar o acessório, posicionar o secador bem pertinho do cabelo, o fluxo de ar vai sair aqui pelo ladinho e aí você aplica seguindo da raiz até as pontas. O segundo acessório presente no Airwrap é o mais famoso, porém, é o que gera muita confusão por causa do tamanho do barrel. Eles têm dois tamanhos diferentes e muitas pessoas acreditam que os tamanhos ditam o comprimento dos fios, imaginando que o barrel mais fino seria para cabelos curtos e o mais grosso para cabelos longos, mas isto não é verdade. O barrel mais fino é o que eu tenho, que é o de 1.2 ints, é para ondas e caixos volumosos. Já o barrel de 1.6 ints para caixos ou ondas mais soltas. E aqui vocês conseguem ver as ondas mais volumosas dele. Depois que você consegue entender essa diferença, faz total sentido e dá até para saber o que esperar de cada um dos barrels, né? O terceiro acessório é o Round Volumizing Brush, que é o responsável por adicionar movimento, volume, definição e aquele aspecto de cabelo escovado no salão, nos cabelos. Este é o único attachment que eles não mudaram com o relançamento do Airwrap e eu confesso que é o que eu mais uso, mas eu já chego lá. O quarto acessório são as escovas de alisamento, sendo uma firme, que é a Firm Smoothing Brush, e a outra mais macia, que é a Soft Smoothing Brush. Como o meu Airwrap não veio com elas e eu também já vou explicar o porquê, eu não vou falar muito sobre elas porque eu não usei. Para as caixeadas, eles têm outros acessórios adicionais que seria o pente e o difusor. Agora que os acessórios foram apresentados, uma informação muito importante seguindo o nosso cronograma, por que é que você comprou o seu Dyson Airwrap Tamiris? Eu acho muito importante compartilhar com vocês porque para fazer sentido da minha resenha e a minha experiência de uso, eu realmente preciso dizer o que me motivou a comprar o Airwrap. E foram dois motivos que me convenceram a compra. O primeiro foi o barrel para enrolar, encaixar os cabelos. E o segundo, a Round Volumizing Brush, como eu acabei de dizer, que é a que eu mais uso. Eu amo o meu cabelo finalizado com Babyliss e apesar de amar o Babyliss que eu tenho, eu levo muito tempo para modelar o meu cabelo com ele. E por ter o cabelo extremamente liso, o Babyliss não dura muito tempo, mesmo com fixador. Pelas resenhas, eu imaginava que eu conseguiria modelar o meu cabelo mais rápido e por mais tempo. Inclusive, guardem essas informações. Eu faço questão de compartilhar com vocês alguns pontos que eu criei expectativas no Airwrap por ver tantos conteúdos sobre ele e que eu acho importantíssimo compartilhar aqui com vocês porque caso você queira comprar o produto, você também leva esses pontos em consideração. Inclusive, eu queria muito ter assistido um vídeo assim como o que eu estou gravando aqui agora para vocês quando eu estava decidindo ou não a compra porque com certeza teria me ajudado muito e até me elucidado em relação ao Airwrap. Então a minha principal motivação em comprar o Airwrap foi ver a praticidade e rapidez vendo as meninas enrolar os cabelos com o Airwrap. Então eu imaginei que eu conseguiria modelar o meu cabelo mais rápido e por mais tempo com ele. Também guardem essas informações. Essa foi a minha primeira motivação e a minha segunda motivação é o attachment ou o acessório para escovar os cabelos porque se tem uma coisa que eu ame mais do que o meu cabelo ondulado com o Babyliss é o meu cabelo escovado. Então foi um processo até eu realmente decidir comprar o meu Airwrap. E eu finalmente comprei quando eu me mudei para cá e eu finalmente comprei aqui nos Estados Unidos nove meses depois de eu ter me mudado para cá e tomado a decisão de compra. Eu esperei um momento exato para comprá-lo e o momento exato para mim foi no final do ano por causa das oportunidades que nós temos os descontos tanto Black Friday como descontos de final de ano. E é por isso que o meu Airwrap é diferente. Eu comprei ele no Natal e eu comprei a versão do Costco. O Costco é uma rede de supermercados atacadistas e em alguns países eles vendem produtos Dyson com desconto. E eu paguei no meu Airwrap 400 dólares. O preço oficial dele no site da marca é 600 dólares. Porém o meu tem um grande diferencial do que o Airwrap convencional porque ele vem com menos acessórios. Por isso eu disse que eu não tinha as escovas alisadoras porque eles não vendem nessa versão do Costco. E ele também não conta com a case. Então ele conta com apenas três acessórios sendo o secador, a escova e o barrel para ondular o cabelo. No meu caso o meu barrel é o de 1.2 inches que seria o barrel mais fino ou seja para mais volume. Por isso eu achei interessante comprar essa versão do Costco porque teria os acessórios que eu mais gostaria de ter por um preço mais acessível. Uma informação importante é que eu ainda posso ter o barrel de 1.6 inches porque todos os acessórios são vendidos separadamente. Eles fizeram isso com essa remodelação do Airwrap. Então tanto no site de Dyson na Sephora como na Ulta Sites Revendedores nós podemos comprar os acessórios separadamente. E pasmem, tá gente? Apesar do Airwrap ter um preço elevado os acessórios não são tão caros assim. Eles custam 39 dólares a unidade e a marca também disponibiliza todos os acessórios por 200 dólares. Agora que a tecnologia e o produto foram devidamente apresentados eu compartilho a minha experiência de uso e eu inicio falando sobre o meu cabelo porque o nosso cabelo vai ditar a experiência de uso com o produto. Então sobre o meu cabelo ele é extremamente liso como eu já disse anteriormente ele também é oleoso. Se eu uso xampus com surfactantes sulfatados eu consigo intervalar a lavagem porque eles entregam uma limpeza mais eficiente. Com isso eu acabo lavando meu cabelo um dia sim e outro não. Mas caso contrário se eu uso xampus que não contêm surfactantes sulfatados eu preciso lavar o cabelo todos os dias. E desde quando eu me mudei para os Estados Unidos essa é uma reclamação recorrente no meu Instagram inclusive porque eu simplesmente não encontro em farmácias xampus com o poder de limpeza que eu preciso. Ou seja os xampus daqui em grande maioria são sem surfactantes sulfatados inclusive eles colocam no rótulo como se isso fosse uma das coisas mais incríveis do mundo. Ok para uma parcela da população isso realmente pode ser mas não é para todo mundo especialmente para quem tem o cabelo oleoso assim como o meu. Então como eu ainda não encontrei um xampu com ação de limpeza que seja eficiente o suficiente para o meu tipo de cabelo eu tenho lavado o meu cabelo todos os dias desde quando eu me mudei para cá. Porém se por algum motivo eu não consigo lavar o meu cabelo no dia seguinte eu tenho que prender o cabelo porque ele fica oleoso a ponto de ser perceptível eu não consigo usar a minha franja e eu não consigo modelar então é perceptível que o cabelo está sujo e aí por isso eu acabo fazendo penteados e usando o cabelo preso. Então por ter o cabelo extremamente liso não importa a quantidade ou a variedade de produtos que eu use no meu cabelo ele simplesmente não vai segurar por tantas horas o babyliss ou qualquer outro tipo de modelagem até mesmo a escova por exemplo sendo a escova entre a escova e o babyliss a escova acaba durando mais o meu cabelo eu acho que até mesmo pelo tempo que é preciso para secar o cabelo modelando com a escova mas mesmo que eu faça em salão com profissionais ela não vai durar por muitas horas ao contrário do que nós vemos por aí com o Wear Wrap então sabendo disso e compartilhando com vocês essas informações eu digo que eu não criei grandes expectativas com o Wear Wrap apesar de ser algo comum que muitas criadoras de conteúdo compartilham nas redes sociais que ele deixaria o cabelo modelado por muito mais tempo do que outros modeladores inclusive tem alguns vídeos de algumas meninas mostrando o meu cabelo modelado com o Wear Wrap por uma semana tipo assim gente pra mim isso é inimaginável eu realmente não consigo imaginar o meu cabelo modelado não só com o Wrap mas com qualquer outro modelador por tanto tempo porque o meu cabelo simplesmente não segura e eu acho extremamente importante falar sobre isso porque os resultados que nós vemos no TikTok e no Instagram nos dão essa ilusão de que sim ele vai segurar e ele vai modelar o nosso cabelo por todo esse período de tempo mas isso é completamente individual se o seu cabelo segura bem caixas com qualquer outro Hair Tool então ele vai segurar com o Wear Wrap caso contrário não faça disso um mantra e eu já entro nesse quesito agora porque eu criei algumas expectativas em relação ao Wear Wrap vendo muitas resenhas sobre ele nas redes sociais então eu acho importante falar sobre essas questões com vocês porque vai ser completamente a experiência de uso com ele vai ser completamente pessoal vai depender completamente do seu cabelo e do seu corte de cabelo e não necessariamente só sobre o aparelho como vocês podem ver ele modela assim o meu cabelo mas ele não deixa os meus caixos como o meu babyliss o ideal é após modelar você escovar mas eu não escovei porque eu sei que ele acaba durando menos também porém eu queria escovar agora aqui com vocês para mostrar como ele fica com o cabelo aberto e aí vocês vão ouvir um crack crack porque eu apliquei muito spray temos que aplicar eu estou até pensando em gravar uma versão short para o tiktok para o instagram dos erros que as pessoas cometem com o airwrap e tem muitos tá gente muitos até agora sendo bem honesta com vocês eu não vi nas redes sociais as pessoas usando o airwrap da forma como o fabricante indica e como a gente acaba replicando os comportamentos as pouquíssimas resenhas que tem também em português a galera está replicando o que o pessoal está fazendo aqui então de novo não é a forma como o fabricante indica eu vou escovar o cabelo agora aqui com vocês para vocês verem teoricamente ele fica mais bonito e muito mais volumoso mas aí ele não fica tão definido tá pelo menos o meu cabelo mais uma vez que é super liso então vamos lá praticamente caiu pois é como vocês podem ver está um cabelo muito bonito um cabelo de salão eu diria até que é um cabelo comercial de shampoo o que vocês acham é que eu não pentei a parte de trás mas vou deixar só aqui na frente porque esse crack crack me incomoda sem contar que não faz bem para o fio porque quebra mas enfim é um cabelo de salão mas não é um cabelo tão definido ó eu apliquei spray até na frente mas não é um cabelo tão definido né não são caixos tão definidos eu sei que a galera usa bastante assim eu amo também assim mas mais uma vez se o barrel mais fino é para trazer volume volume de fato ele traz mas para trazer volume mais definição aos fios ou seja os caixos mais definidos se você escova é isso que acontece e é isso que acontece comigo tá gente inclusive se eu uso bob eu usei bob mostrei para vocês o bob mais fino ele fica assim se eu uso o bob mais grosso ele só deixa uma onda bem singela no cabelo aquele tipo de cabelo acordei natural mas que tem muito é forte né mas tem muito muito trabalho eu me arrependi de não ter feito isso antes eu quis mostrar o cabelo com os caixos fechados mas olha que bonito que ele fica né mas vamos lá voltando para o wear wrap eu não poderia não mencionar flex style de shark nessa resenha mais uma vez se você está aqui você está familiarizado com o wear wrap e assim como ele flex style de shark está viralizadíssimo nas redes sociais a shark é uma marca norte-americana que se inspira em Dyson desde os aspiradores aos acessórios capilares e ele tem exatamente o mesmo princípio e os acessórios super parecidos com o wear wrap assim que Dyson lançou o wear wrap pouco tempo depois shark também lançou flex style e também já teve melhorias assim como a Dyson também e provavelmente você já viu diversos vídeos sobre eles esses vídeos comparativos onde as meninas usam o shark de um lado e o Dyson de outro só que essas resenhas gente pelo menos as que eu assisti gringas as meninas não falam nada não falam o diferencial de um do outro não falam o benefício de um versus o do outro e eles têm muitas diferenças não só em temperatura como também os attachments eu não tenho shark eu confesso que eu quase comprei pra trazer resenha comparativa pra vocês também ainda não descartei essa possibilidade inclusive se vocês quiserem e se vocês acharem relevante eu posso comprar sim e resenhar pra vocês porque aqui graças a Deus a gente pode devolver tudo então eu compro pelo bem da resenha eu só quis compartilhar porque muitas vezes a gente se apega ao preço no caso flex style é menos da metade do preço de Dyson e aí a gente leva só o preço e o visual como comparativo sendo que tem outras camadas a inspiração de um produto não significa necessariamente os mesmos benefícios que o produto a longo prazo e eu estou falando sobre o flex style porque quando eu compartilhei lá no instagram que eu tinha comprado o wear wrap mas que eu estava em dúvidas entre ele e o flex style muitos de vocês falaram que o shark esquentava muito mais que o Dyson e que pelo preço preferiam ele e apesar do Dyson esquentar muito muito mas muito mais do que eu imaginava pelos seus 150 fahrenheit eu confesso que até hoje eu fico com essa informação na cabeça e eu me questiono porque se a temperatura de Dyson se fosse mais quente ele teria uma entrega diferente e por que eu decidi ficar com o Dyson se eu não pudesse comprar o Dyson eu apostaria no shark mas pra mim não faz sentido comprar a inspiração quando eu posso comprar o produto de fato e pensando na questão de redução de danos aos fios se o shark esquentasse muito mais que o Dyson fica difícil de acreditar que ele não causa danos aos fios que é a promessa do Dyson por isso eu decidi ficar com o meu wear wrap agora vamos para o wear wrap na prática como eu disse eu consumi muitos mas muitos muitos mesmo conteúdo sobre ele antes de chegar a minha decisão de compra e o que eu tirei de conclusão destes conteúdos é que ele seria super fácil de usar e mais fácil ainda de modelar o cabelo com ele mas isso não é verdade pra você ter um cabelo bem modelado você precisa modelar o seu cabelo com o tempo ou seja calma e você precisa seguir um passo a passo isso inclui aplicar cosméticos capilares antes e após o uso do wear wrap independente do seu tipo de cabelo ou textura mas especialmente se você tem o cabelo super liso assim como o meu aí esse processo se torna indispensável ou seja extremamente necessário e eu já adianto que no meu cabelo a modelagem dura apenas um dia no dia seguinte eu já não tenho quase que sinais que o wear wrap passou por aqui fica uma ondinha ou outra dependendo da forma que eu modelei o cabelo se eu prendi o cabelo com bob se eu apliquei spray ou não se eu deixei o cabelo esfriar e só depois de alguns minutos eu desenrolei ou desprendi o cabelo aí ele acaba durando mais mas se eu simplesmente fizer o cabelo e não aplicar nada eu não vou ter sinais que ele passou pelo meu cabelo isso é uma triste realidade de quem tem cabelos lisos e oleosos se esse for o seu caso já fica com isso em mente eu tenho certeza que você já viu alguém ondulando o cabelo com ele assim mas a marca indica o uso como se nós estivéssemos usando um babyliss ou seja exatamente assim você enrolando o seu cabelo no acessório e logo quando eu comprei o meu anseio de usar esse desespero para testar logo o Airwrap eu repliquei o que eu via na internet primeiro foi super difícil de conseguir replicar mas quando eu finalmente engrenei eu consegui eu percebi que eu não estava tendo os mesmos efeitos ou seja os mesmos resultados eu demorei alguns dias para conferir a sugestão de uso da marca e quando eu finalmente fiz exatamente o que eles sugeriam o passo a passo da marca eu tive resultados muito mas muito melhores mesmo no cabelo eu aproveito para falar também sobre o volume se você nunca usou nenhum acessório capilar de Dyson você vai sentir o seu cabelo com uma textura diferente e tem um motivo é porque ele seca o cabelo pelo ar e não pelo calor logo ele repele menos os fios e aí ele entrega uma textura diferente inclusive muitas pessoas sentem essa textura diferente a minha sogra uma dessas pessoas ela sempre fala o Wear Wrap ou o Supersonic tira o volume do meu cabelo é exatamente por isso vocês conseguem sentir de fato a diferença também e agora só para elaborar ou desenvolver um pouquinho mais o porquê que eu acho que ele é difícil de usar eu fiz até aqui uma colinha para compartilhar com vocês o que eu acho mais difícil não é o manuseio em si mas é o timing para o meu tipo de cabelo associado a ferramenta eu explico a marca sugere que você esteja com os cabelos umedecidos para você usar especialmente o attachment para ondular os fios porém como a maioria das pessoas mostram usando isso até mesmo no site é que o cabelo está quase seco e se eu tento usar o Wear Wrap com o meu cabelo quase seco gente ele simplesmente não modela algumas meninas eu acho também surreal que elas simplesmente borrifam ali um protetor térmico e usam e o cabelo fica perfeito com aquele cacho maravilhoso no meu cabelo a forma como ele funciona é com o cabelo realmente úmido e úmido mesmo se ele está levemente umedecido não funciona e aí se ele estiver muito úmido também ele vai secar o comprimento mas ele não vai secar a sua raiz e era esse o erro que eu cometi nas minhas primeiras vezes de uso gente é surreal como literalmente você sente a raiz umedecida e todo o comprimento levemente seco mas é incômodo então encontrar esse meio termo de o cabelo levemente umedecido mas ainda assim modelado com ele foi bem difícil pra mim no começo e é um erro comum que eu vejo muitas pessoas cometendo é difícil quando a gente simplesmente replica o que a gente aprende na internet porque é algo específico é algo único que vai depender do seu tipo de cabelo eu vou falar bastante sobre isso agora pra vocês porque eu acho muito importante até mesmo pra gente alinhar as expectativas com ele todos esses meses usando o wear wrap o que eu posso concluir com vocês como eu disse eu ainda me considero uma aprendiz de todas as vezes que eu usei a modelagem que eu mais gostei ou que ficou mais bonita aos meus olhos foi essa daqui isso porque eu fiz a escova e ao fazer a escova eu usei o bob menor eu acabei de compartilhar com vocês no início do vídeo usando o wear wrap hoje fazendo os caixos com o bob menor e esse foi o resultado apesar de ter o cabelo extremamente liso eu não acho que eu tenho pouco cabelo muito pelo contrário meu cabelo não tem muita textura porque ele é liso a textura dele é lisa eu acho que não é só a textura que influencia o corte também todas essas meninas que eu compartilhei com vocês todas essas criadoras de conteúdo que eu compartilhei os conteúdos aqui com vocês elas têm o cabelo em camadas e o meu cabelo tem o corte reto e sim isso também interfere diretamente no resultado de qualquer estilização de cabelo porém eu não consigo esses resultados como eu compartilhei com vocês eu não consigo modelar o meu cabelo dessa forma e eu acho que sim é o corte em camadas que influencia e também claro a quantidade de cabelo que a pessoa tiver eu estou até tentada a cortar camadas mas corte em camadas não funciona para o meu cabelo porque o corte em camadas ele tira volume e volume é o que eu mais gosto no cabelo talvez se eu tivesse o cabelo menor e ondulasse talvez ele ondulasse melhor não sei uma coisa curiosa se eu faço os cachos não aplico fixador e só penteio eu acho que ele entrega até mais volume do que se eu colocar o bob eu fiz questão de usar o bob porque as versões mais viralizadas dele as meninas estão com o bob então eu quis fazer exatamente como elas fazem para ser honesta com vocês aqui e eu fiz questão de gravar essa resenha com o cabelo modelado pelo wear wrap para óbvio mostrar para vocês ele na prática no meu cabelo que é liso se você tem o cabelo assim como o meu para você ter mais ou menos um pouco de noção do que esperar devo dizer que esse está um dia maravilhoso aqui está um sol perfeito vocês conseguem ver inclusive eu deveria ficar mais próxima pois é e o calor também eu estou sentindo calor aqui eu estou suando um pouquinho então ele deixou o air wrap cair um pouco mais também por isso mas esse é o resultado é isso que eu consigo com o air wrap hoje continuo praticando continuo me considerando uma aprendiz então sim pode ser que daqui a um tempo eu trago um outro vídeo de atualização falando gente descobri uma nova forma de usar ele está modelando meu cabelo muito melhor mas por hora é isso que eu consigo é um tentativo e erro assim como o cosmético porque eu acho que praticando você consegue melhores resultados imagino pelo menos apesar de não ter exatamente os resultados que eu gostaria eu ainda não cheguei lá o resultado que eu realmente falo uau realmente consegui descobrir uma forma perfeita de usar o air wrap para o meu cabelo eu decidi ficar com ele não só por causa da praticidade porque sim ele seca o cabelo e modela muito rápido mas também por causa da minha filha a Mayla a Maylinha nasceu com muito cabelo e apesar de não lavar os cabelinhos dela todos os dias ela ama água então ela acaba molhando durante o banho então eu seco o cabelo dela desde bebezinha inclusive eu secava com o supersonic e agora eu tenho usado o air wrap eu não modelo o cabelo dela com o air wrap mas eu uso o air wrap no cabelo dela e aí eu me sinto mais segura por causa dos danos porque de fato ele aquece menos causa menos danos aos fios e para o cabelo dela que já desde criancinha eu seco especialmente por causa do frio aqui é importante eu decidi ficar com ele também recomendaria ou não air wrap essa é uma pergunta muito difícil de responder vai depender de vários fatores o primeiro é claro se você tem esse dinheiro para investir no aparelho porque se você não tem e vai ser um grande sacrifício eu acho que vale a pena você pensar se vale a pena comprar ou não particularmente eu adoro a marca eu falo isso no meu primeiro vídeo resenha que é do supersonic eu tenho o aspirador da marca eu admiro muito a tecnologia deles como eu disse eles trazem tecnologias já usadas já conhecidas para a indústria para o mercado da beleza eu acho isso muito bacana eu quis trazer essas várias vertentes porque talvez ele não entregue tudo que você espera e aí tem a questão se você tem o tipo de cabelo que mantém que segura modelagem a espessura do seu fio ou quão liso ou quão grosso ou quão fino o seu cabelo é o seu corte de cabelo claro e danos eu acho que vale a pena levar esses pontos em consideração antes de fazer o investimento no Airwrap outra coisa também que é importante você levar em consideração é o dano a longo prazo às vezes ele não vai entregar tudo que você quer que é o caso o meu caso agora mas eu sei que ele causa menos dano então como eu lavo o cabelo todos os dias como eu tento modelar os meus cabelos todos os dias se não com ele ou com o Babyliss eu sei que ele vai causar menos danos a longo prazo e esse também foi um dos motivos que me fez comprá-lo mas é um investimento muito alto como eu disse aqui ele custa 600 dólares mesmo eu pagando 400 que ainda assim é mais barato eu não sei agora de cabeça conversão mas algo como 2 mil e alguma coisa reais pois é e no Brasil pelo que eu sei ele vai ser vendido em torno de 7 mil reais então é muito dinheiro pra você simplesmente se aventurar e não saber muito sobre eu quero muito saber o que vocês acharam do resultado dele no meu cabelo sobre a resenha claro se você tem o Shark e o Wear Apple se você já testou os dois pelo amor de Deus deixa aqui nos comentários pra gente por gentileza porque eu quero muito saber a sua opinião eu amo essa troca porque vocês ajudam outras pessoas que tem interesse talvez em comprar o produto com um outro ponto de vista com uma versão ou uma opinião diferente talvez até abordando algo que eu não abordei então o seu comentário é muito importante e é sempre muito bem-vindo falei demais como sempre esse vídeo está simplesmente um episódio de Game of Thrones então eu vou me despedindo espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram mais uma vez não se esqueçam de clicar em gostei vocês sabem que é muito importante pro canal e também é muito importante pro algoritmo do YouTube entender algoritmo do YouTube entender que você gosta do meu conteúdo beijo grande fiquem com Deus let's glow together vai cuidar da tua pele não se esqueça do protetor solar eu vejo você no próximo vídeo não esquece de encaminhar esse vídeo pra alguém que quer ficar bem informado finalmente entender toda a tecnologia de Arap aí me conta também se vocês gostaram do som porque finalmente o upgrade do áudio veio temos aqui o microfone e agora bem no final do vídeo claro é sempre assim a iluminação está impecável né famílias e essa mania de gravar com luz natural e gente beijo e aí Obrigado.